É hora do Alerta Miraculous! É ele, o meu, o seu, o nosso, Mestre Fu! E olha quem tá aqui! De repente, essa é uma jogada pra memória do Mestre Fu voltar. Ele pode reconhecer o Waze! Capaz de alguém ver o Kwame na rua e acabou o segredo, né Marinette? Só bomba, gente! E pra não perder nenhuma novidade, é melhor ficar sempre alerta.